E ô, seguinte povo, tô passando aqui no início do vídeo pra trocar uma ideia rápida com vocês. Do jeito que a situação tá, eu acho que todo mundo aqui tá precisando ganhar um dinheiro extra. Então, eu tô aqui pra recomendar o canal de uma jovem que ela pode te ensinar a fazer isso. O nome dela é Carolina e ela é uma trader profissional que te ensina a ganhar dinheiro de casa com qualquer capital. Além disso, ela também tem um clube privado no Telegram com acesso gratuito, onde você terá uma abordagem pessoal e ao vivo diariamente. Tá esperando o que, véi? Ganhar dinheiro sem sair de casa, parceiro. Primeiro link da descrição aí, tamo junto. Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Quem são vocês pra julgar minhas ações? Eu vi a dor por trás das ilusões. Religião nunca foi brincadeira, só o dinheiro foi fiel a vida inteira. Eu vivi preso em uma mentira que não vai mudar. E o tubarão se desesperou. Sou inimigo ou aliado em quem confiar. Eu já não sei mais quem sou. Eu matei o meu próprio time, mas pra quê? Só pra proteger. Um código. Se eu fui uma pessoa boa, eu vou saber. Só no meu fim que está próximo. Famílias inocentes que eu matei só para proteger. Uma criança inocente em uma guerra, cê não vai crescer. Eu matei sem pensar duas vezes. Eu peguei por amor pra livrar dessa dor. Não importa se o mundo não entendesse. Eu falei em matar o primeiro Hokage. E minha fila me culpou. Hipócritas que opinem em combate. Mas fora mim ninguém tentou. Foi um milagre eu ter escapado com vida. A posição eu matei cada no seão. Roubei um joço que prolonga minha vida. Agora só dinheiro importa em meu coração. O culto criado no passado. Desde pequeno foi ensinado. Que acreditamos é o mais sagrado. Sangue ainda é acessório. Isso não se trata de em matar. Exatamente o oposto. O que tem pra ofertar? Meu Deus, eu tenho outro mundo. Eu me cansei desse mundo. Só vejo o gasto. Já sei, cansei. Não aguentei, mudei. Eu me cansei dessa chuva. Aqui do teu rosto. Nunca sei, cansei. Chorei. O que tem mais amei? Sei que eu me perdi. Foi teu rosto. Meio esperar e por isso que eu mato. Quem se atrasar demais? Eu arquei meus órgãos. Me fiz diferente. Isso só pra tentar sentir. Fofó, olhe pra mim. É culpa da sua gente. Que eu acabei assim. Ou eu me traigava pra minha arte. Ou sinto que eu iria enlouquecer. Eu sou um artista, sei se diz o Chicago. Essa vila nunca pode me entender. São seus olhos que dão ódio. Por que os vultihas me olham assim? Esse é um merda que me menospreza. Eu vou me matar só pra trazer seu fim. Eu vi que extensa raiva, ódio e dor. Sentido. Tampou perdendo o calor. E assim. Perdi a fé no amor. Pois a paz só vira através da dor. Bruto você não consegue ver. Enquanto essa maldade nos rodeia. Já que no fim matei o nosso mestre. E não me responda se cê me odeia. E a vida é tão cruel. Que cês nem imaginam. Se meu novo papel. Eu vou curar o mundo ninja. Pois não pude aceitar. Que você padeceu. Um amigo a promessa. E o alma se perdeu. Eu me cansei desse mundo. Só vejo loucas sujas. Eu sei, cansei. Não aguentei. Mudei. Eu me cansei dessa chuva. Que do meu rosto inunda. Sei, cansei. Chorei. E quem mais amei. Sei que eu me perdi. Eu me perdi. E não acredito que tem condição da esperança de todo o seu teu ser real. Kakuzu falhou em fazer o impossível. Foi julgado pela vila no final. Itachi matou a sua própria família por amor a fila e pelo seu irmão. Que Samy percebeu que tudo é mentira e se revoltou por viver na ilusão. Tati foi sozinha em todo o seu caminho. Por isso buscou algo pra preencher. Tentaram percebam que era proibido aquilo que ele mais queria obter. A Sony na gato vira o assassinato daquele que mais amavam nesse mundo. Assim como eu entendi que somente a ilusão pode trazer a paz preço tudo. Eu me cansei desse mundo. Só ver chuga suja. Eu cansei. Não aguentei. Mudei. Eu me cansei dessa chuva. Que tudo eu mostro e nunca sei. Cancei. Chorei. E quem mais amei. Sei que eu me perdi. E quem mais amei. E quem mais amei.